Ora bom, tapiscations, está gravations, mais um videozinho do Filipe da XJ6, salve aí para todos, grande abraço, estou a filmar com a Aero 5, a Session, aquele cubinho pequenino, dar aqui um passeiozinho pequenito, por aqui, que a Sra. Isabel XJ foi fazer, vejam como é que está o tempo, foi fazer ali um, fazer ali, foi ali ao médico, das agulhas, chamado acupultura ou acupultura, qualquer coisa, acho que é assim, os grafites e tal, bom, uma vez que agora estou por aqui à espera, Alto já abriu ali o solinho, ainda não consegui filmar com esta câmara aqui, com o solinho, está bom, rapaziada, é agora a primeira vez que estou a conseguir filmar com ela, fiz aquele videozinho lá no carro, e estou agora a filmar este bocadinho, assim só com este solinho um pouco, mas pronto, já dá para, já dá para compor bagulho, se vocês soubessem, tenho quão ansioso eu estou, que venha um dia limpinho de sol, para poder fazer um video, e ver aí mais desta câmara com dia de sol, bom, isto aqui não tem nada assim de especial, né, mas pronto, já fica aí mais um video gravado com a Aero 5 Session, embora sem sol, vamos ali a pastelaria Orquédia, Orquédia, um forte abraço aí para todos que estão lá pelo Brasil, a quem me acompanha, quem vê aí os meus videos, inscritos, não inscritos, e a passar agora aqui era um Ferrari, não era? Olha aqui, um mas é vermelho, e é grande, está bom? Pronto, os meus bravas, fica aqui mais um video, estava ansioso que deixasse de chover, pelo menos um bocadinho, ainda tem mais rio por aqui abaixo, para ver se conseguia começar a carregar aí uns videos filmados aqui com esta câmara. como podem ver, está um vento da porra aí, para ver mais chuva, está claro. só para a semana que vem é que vou conseguir pôr a câmara no capacete e fazer uns videozinhos em condições, penso eu. Isto é uma Aero 5 Session, não é nada barata, não é? Não é muito barata, só acho é uma coisa, uma estupidez por parte da GoPro, em fazer assim uma câmara, e não porem minimamente um, sei lá, um jequezinho qualquer para um microfone externo. vou voltar para trás outra vez, está bom, conforme eu vos expliquei lá no outro video, quer dizer, eu meto esta câmara aqui à frente do meu capacete no queixo, vou para a autostrada, imagina a zoeira de vento que não vai ser, quer dizer, se eu quero trocar ideia com vocês, como é que eu vou fazer? Vou lá dar dois berros, ah, rapaziada! Enquanto, por isso é que eu admiro muito a Aero 2, rapaziada! Está bom, já saiu a Aero 3, a Aero 4, mas eu não gosto pelo simples motivo, alto, abriu o sol, ah, já estou a ficar mais feliz! Mesmo a Aero 4 tem aquela fichinha, mas é tipo HDMI ou qualquer coisa, mas aí na autostrada com o vento, aquelas fichas começam a dar o treco. Elas começam a dar o raio do treco, por isso é que eu admiro a GoPro Aero 2. Porquê? Porque tem aquela entradazinha, um microfone de lapela, aquela entradazinha que é do Jack, tipo dos fones, a pessoa vai para a autostrada com ela, 200 e tal, e nunca há problema nenhum, está bom? Ali o solinho, a brilhar. O brother deve querer aparecer no YouTube. Olhar para trás a ver o... Ai, este cara é louco, vai afanar sozinho, para os dedos, porque a câmera mal se vê. Certo? Bom, isto já vai em 7 minutos e meio, sim senhora. A pessoa grava um vídeo, quando vai a dar por ela já está em 10 minutos. Está bom, rapaziada, pronto, é isso. A GoPro Aero 2 mantém-se, e digo-vos uma coisa, se ela um dia der paus, se a variar, é ir aí procurar a Aero 2 no OLX ou qualquer coisa, é outra Aero 2 que eu compro, só por causa da entrada do microfone. Isto já vale muito. Bom, rapaziada, tchau, tchau, abraço. Fica aqui mais um videozinho, Filipe da XJ6, Portugal. Abraço para todos, todos, em geral, está bom? Tchau, tchau, rapaziada.